Fevereiro registra queda na inflação. Conta de luz mais barata contribuiu para o resultado. Prorrogado para 28 de março, o prazo para atualizar o cadastro no Bolsa Família. E veja também, Dia Internacional da Mulher. O acordo assinado hoje vai garantir assistência jurídica em situação de violência no Brasil e também no exterior. E ainda nesta edição do NBR Notícias. No dia delas, você vai ver as conquistas do sexo feminino e as mudanças que o Bolsa Família levou para a vida de mulheres de baixa renda. Cooperativas de mulheres recebem apoio na hora de vender produtos da agricultura familiar para o programa de aquisição de alimentos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. E para garantir mais assistência a elas, um acordo assinado hoje vai permitir assistência jurídica a mulheres em situação de violência aqui no Brasil e também no exterior. No Brasil, existem atualmente cerca de 500 mil pessoas encarceradas. Destas, 36 mil são mulheres. Em 12 anos, o crescimento carcerário feminino foi de 256%. Além de jovens, a maioria das mulheres presas possui baixa escolaridade, é mãe, chefe de família. E 35% delas ainda não foram julgadas. Nesta sexta-feira, foi assinado um acordo que pretende aumentar a assistência jurídica para elas. Nós temos que dar dignidade e criar condições para que essas pessoas, em querendo, não voltem a delinquir. Que sejam plenas na sua condição humana. O acordo prevê também apoio a mulheres processadas por sequestro internacional de crianças, vítimas de tráfico internacional e estrangeiras em situação de prisão. Elas têm filhos que nascem nesses relacionamentos, elas precisam voltar para o Brasil, elas já não querem mais viver lá. E essas crianças, elas têm a guarda, o poder familiar é de ambos, do pai e da mãe. Só que elas estão presas a uma nação que elas já não querem mais ficar. E muitas delas se desesperam, pegam suas crianças, vêm para o Brasil e são processadas por tráfico internacional de crianças. É extremamente importante o significado disso aqui. Não só porque nós atuaremos para garantir os direitos dessas mulheres, não porque elas são mulheres. Mas porque elas estão em situação de vulnerabilidade. Foi anunciado ainda o balanço anual do Ligue 180, que recebe denúncias de violações dos direitos das mulheres. De janeiro a dezembro de 2012, foram computados 732.468 registros. Destes, 88.685 foram relatos de violência, 50% com risco de morte, 39% de denúncias de espancamento e 2% de relatos sobre estupros. Os municípios com média de 5 mil habitantes foram os que mais fizeram ligações na central de atendimento. Entre as unidades federativas, o Distrito Federal liderou o número de denúncias, seguido pelo Pará e pela Bahia. As mulheres estão denunciando mais, mas eu ainda acho que é pouco a denúncia. É pouco em relação, porque o que sai no jornal são casos muito emblemáticos. A minha preocupação grande é com aqueles casos que não saem no jornal. E a central de atendimento à mulher, o Ligue 180, para denúncias de tráfico de pessoas e outros tipos de violência contra a mulher, vai ser ampliada para mais 10 países na América do Sul, América Central e Europa ainda neste ano. O serviço já funciona em Portugal, Espanha e Itália desde 2011. O Ligue 180 foi determinante, por exemplo, para o resgate de quase 40 mulheres brasileiras e estrangeiras no ano passado, que estavam sendo exploradas sexualmente em Ibiza e Salamanca, na Espanha. Também em homenagem às mulheres, foram julgados hoje, na caravana da anistia do Ministério da Justiça, sete processos de mulheres que sofreram perseguição durante a ditadura. Todas elas foram anistiadas e vão receber uma indenização. A anistia é uma espécie de perdão político a pessoas consideradas criminosos políticos pelo regime militar. A ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menecucci, participou do julgamento. Além de cuidar das tarefas de casa, as mulheres que moram no campo têm uma rotina diferente. Cuidar da plantação e dos animais. Muitas vezes, são elas também as responsáveis por vender essa produção. E para ajudá-las nessa tarefa, os produtos de cooperativas de mulheres têm preferência nas compras do programa de aquisição de alimentos, que leva alimento a quem mais precisa. No município de Lusiânia, em Goiás, mulheres trabalham na feira local. Vendem produtos variados, milho, laranja, quiabo, queijo. Nas bancas, estão apenas o excedente da produção. As trabalhadoras rurais vendem a maior parte do que produzem para o programa de aquisição de alimentos do governo, o PAA. E tudo é feito por meio de uma cooperativa. É importante porque tem aumentado a renda familiar. Então, tem ajudado o esposo, os filhos vêm trabalhando junto. Então, como a gente é da zona rural, às vezes os filhos precisavam vir para a cidade para poder estar trabalhando. Agora não. Agora já temos uma fonte de renda. Já que o filho pode trabalhar junto, não precisa mais ter o êxito rural, né? Que é a saída das pessoas da zona rural para a cidade. Desde 2011, as mulheres têm prioridade no PAA, que reserva 5% das compras governamentais para produtos de cooperativas femininas. A participação das mulheres no programa passou de 11 mil e 500 em 2009 para quase 40 mil no ano passado, segundo a Conab. O resultado de um conjunto de políticas públicas, então, se as mulheres hoje comercializam a produção via programa de aquisição de alimentos, é resultado também de assistência técnica, de crédito, de organização produtiva em associações cooperativas. Desde que a Associação das Mulheres de Lusiânia passou a comercializar produtos para o PAA, a renda familiar aumentou 50% e a vida mudou para melhor. Quem fazia a compra era o meu sogro, né? Aí, quando a gente vem, a gente compra o que está faltando, sempre está com o que vende aqui. Às vezes, você precisa comprar um trem, não tem o dinheiro, chega aqui, vende e já compra o que precisa. Já compra o que precisa. Uma vez por semana, Dona Edith muda de profissão, de trabalhadora rural para feirante. Num espaço que a prefeitura reservou para a cooperativa, ela vende o que produz com a ajuda da filha. Acordam cedo para trabalhar na feira e voltam para casa bem tarde. Vende longe, é muito difícil, né? A gente enfrenta as dificuldades todas, né? Mas toda sexta nós estamos aqui. Mas todo o trabalho desta pequena produtora rural começa aqui. Nesta propriedade de um hectare, a agricultura é variada. Ela planta verduras, legumes, hortaliças e ainda tem criação de animais. O dia a dia por aqui não é nada fácil. Ainda cedo, a primeira tarefa é na cozinha fazendo o café. Depois, é hora de dar ração para as galinhas, irrigar o canteiro, cuidar da horta e colher a produção. E ainda tem mais trabalho pela frente. Dona Edith passa pelo menos duas horas prensando a massa na fábrica artesanal de queijo. Sem contar os afazeres domésticos, a casa, o almoço e o jantar. O trabalho é duro, mas a produtora rural não troca nada disso por uma vida na cidade. Não, não troca não. Porque pra mim é... Eu apresento tudo, né? E a presença das mulheres no mercado de trabalho tem crescido no Brasil. Números do Ministério do Trabalho mostram que o nível de emprego com carteira assinada para as mulheres aumentou quase 6% em relação ao ano passado. O salário delas também subiu quase 5% na comparação com 2011. E hoje também o encontro discutiu as conquistas do sexo feminino e as mudanças que o Bolsa Família levou para a vida de mulheres de baixa renda. Pesquisas apresentadas nesta sexta-feira durante o evento mostram que as mulheres ganharam mais voz dentro de casa depois que passaram a ter o cartão do Bolsa Família. Atualmente, 93% dos titulares do programa de transferência de renda são mulheres. As famílias beneficiadas recebem, em média, 145 reais por mês. No ano passado, o Bolsa Família transferiu 20 bilhões de reais para famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. E quem recebe o Bolsa Família tem até o dia 28 de março para atualizar os dados no cadastro do programa. Cerca de 395 mil famílias ainda precisam regularizar a situação. Elas estão com o benefício bloqueado desde fevereiro. Quem não repassar as informações vai ter a renda cancelada. Para continuar recebendo o Bolsa Família, as famílias têm que atualizar o cadastro, atualizar a informação de onde se mudou ou não, atualizar a sua renda, atualizar o número de filhos, atualizar várias informações, desde Luz para Todos, se estão em creche, para nós, quanto mais informações a gente tiver atualizado, melhor para a gente poder fazer um planejamento, trabalhar melhor com essas famílias. Agora, para as famílias, é importante porque é a garantia de que ela vai continuar recebendo seus benefícios. Para atualizar os dados, o titular do Bolsa Família deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social do município, o CRAS, ou a própria prefeitura. Mais informações no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E as mulheres também estão liderando o universo da ciência no Brasil. Um estudo do CNPq mostra que o número de cientistas do gênero feminino é praticamente o mesmo do gênero masculino. Hoje, o país conta com cerca de 128 mil pesquisadores. Metade são mulheres. De acordo com o Censo 2010, essa realidade já foi diferente. Em 1995, por exemplo, de cada 100 pesquisadores, apenas 39 eram do sexo feminino. A participação social é uma forma de incluir o cidadão na gestão pública. Ideias e opiniões da sociedade são importantes na elaboração de políticas públicas do governo federal. No quadro Participe desta sexta-feira, você vai ver como as conferências nacionais são exemplo de transformação social e democracia. A repórter Isabela Azevedo tem mais informações sobre esses encontros que reúnem milhões de pessoas. Isabela, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. O sistema de saúde, o sistema único de saúde, o SUS, foi um dos temas, um dos programas que surgiu de conferências nacionais. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Marcelo Pires, que é da Secretaria-Geral da Presidência da República. Boa noite, coordenador. Que outros temas, que outros projetos surgiram de conferências nacionais e que mais o senhor podia contar sobre esse tema para a gente? Boa noite. Além do tema que você falou, a Lei Maria da Penha, por exemplo, que hoje, inclusive, é o Dia Internacional da Mulher, que protege as mulheres, foi discutida, debatida plenamente na Conferência Nacional das Mulheres. Os planos nacionais de cultura, o Plano Nacional da Igualdade Racial, o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, são outros instrumentos, leis que surgiram dos debates que as conferências nacionais trouxeram para o governo federal. É o debate da sociedade civil com o governo federal na implementação dessas políticas públicas. E como é que a população pode participar? Tem prévias, tem eventos prévios nos municípios e nos estados, não é isso? Como é que ela pode se inscrever e apresentar, por exemplo, uma proposta de política pública? O governo federal convoca a Conferência Nacional para que a sociedade civil, para que as pessoas, os cidadãos participem e elaborem as suas políticas públicas mais adequadas. Então, elas começam lá no município. Lá no município, qualquer pessoa pode ir e participar da Conferência Municipal. Temos, por exemplo, a Conferência Nacional das Cidades. Lá no município, em todos os municípios do Brasil, pode ocorrer a Conferência das Cidades. A prefeitura convoca a conferência e você, cidadão, deve ir lá e participar. Além da Conferência das Cidades, outras, como o Meio Ambiente, da Igualdade Racial, estarão sendo realizadas a partir de agora, do mês de março, em todos os municípios brasileiros. Basta que você vá à sua prefeitura, à sua entidade, ao seu sindicato, às igrejas, todas elas sabem disso e é importante que você vá e participe, discuta a melhor política para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país. Mas nessas conferências municipais você elege um delegado? Como é que funciona até chegar a uma Conferência Nacional e depois virar uma política pública, por exemplo? Nas conferências municipais você discute o tema nacional da conferência, você discute também os temas locais e vai cobrar da prefeitura, do prefeito, aquelas questões que a sociedade civil elegeu como prioritárias. Dali se elegem delegados, pessoas representantes da etapa municipal que vai representá-la lá na etapa estadual, na capital do estado, que por sua vez discute as questões estaduais, a problemática estadual e também o tema nacional. E de lá virão os delegados para a etapa nacional que sempre acontece em Brasília. Coordenador, muito obrigada pela entrevista e Renata, estão previstas 17 conferências nacionais para este ano e o ano que vem. Mais informações você encontra no site da Secretaria-Geral da Presidência da República. Renata. Isabela, obrigada pelas informações ao vivo. Prevenir a obesidade infantil é uma das estratégias da Semana Saúde na Escola. Municípios que queiram participar têm até 10 de março para fazer a inscrição. Este ano, creches e pré-escolas também estão dentro do projeto. O repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Esta é a segunda edição da Semana Saúde na Escola e este ano as ações vão ser entre 11 e 15 de março. Quem conversa com a gente sobre este assunto é Thaís Severino da Silva, que é coordenadora do programa Saúde na Escola do Ministério da Saúde. Bem, coordenadora, como é que vão ser as ações da semana neste ano? Bom, as ações da Semana Saúde na Escola são ações que visam a mobilização da comunidade, da população, dos educandos, dos profissionais de saúde e educação para as ações de educação e saúde integral das crianças. As ações deste ano, da Semana Saúde na Escola, visam a saúde ocular e a prevenção da obesidade. E como é que vão ser essas ações, por exemplo, para a prevenção da obesidade? Ações relacionadas à identificação de riscos com crianças para alimentação inadequada, vão ser identificadas as crianças, depois elas são encaminhadas para as unidades de saúde. E é feito todo um tratamento de forma pactuada e conjunta entre profissionais de saúde e educação ao longo do ano letivo. E no caso de acuidade ocular, ou seja, de saúde ocular, quais são as medidas que vão ser adotadas, que vão ser feitas? Sim. Durante a Semana Saúde na Escola, todas as crianças vão ser triadas em relação à saúde ocular. A partir da identificação, as crianças são encaminhadas para a rede de atenção à saúde e assim vai ser dado o seguimento à atenção. Se for necessário, consulta com oftalmologista, se for necessário a aquisição de óculos, vai ser providenciada pela rede de atenção básica. E para se cadastrar, para se inscrever, as prefeituras devem simplesmente entrar no site do Ministério, é isso? Isso mesmo. O site do Ministério em que está disponível a adesão é o www.saude.gov.br.pse. Obrigado então, Thaís Severino da Silva, coordenadora do Programa Saúde na Família. Lembrando que no ano passado, a Semana na Escola atendeu mais de 11 milhões de alunos em mais de 22 mil escolas em todo o país. As contas de energia elétrica, que ficaram em média 15% mais baratas no mês passado, contribuíram para a queda da inflação em fevereiro. A taxa de 0,6% ficou abaixo da registrada no mês de janeiro. No mesmo período de 2012, a inflação havia ficado em 0,45%. Além da queda na conta de luz, as despesas com habitação diminuíram 2,38% em fevereiro. Levar qualificação profissional para os jovens e adultos que trabalham na zona rural. O Pronatec Campo, de acesso ao ensino técnico e emprego, vai oferecer nesta safra 30 mil vagas em todo o Brasil. A gente conversa agora com a repórter Carolina Becker, que tem mais informações. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. Este mês estão abertas as inscrições para as primeiras turmas do Pronatec Campo, em quase todos os estados do Brasil. Sobre isso, eu converso agora com o coordenador Alan Razeira, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Coordenador, que cursos estão disponíveis e quem pode se inscrever nessas vagas? Boa noite. Boa noite. São mais de 124 cursos pactuados pelo Pronatec Campo, maior parte deles vinculados à atividade rural. Esses cursos, por exemplo, no município de Bujari, no Acre, a gente tem 70 vagas agora para inscrição até 23 de março. Então, são 70 vagas, 40 delas para o curso de aquicultor e 30 vagas para o curso de preparador de pescado. O Pronatec Campo foi criado no ano passado. Já tem como ter um balanço dos resultados alcançados até agora? E quais são as metas para os próximos anos? O Pronatec Campo tem como meta, para esse plano safra de 2012 e 2013, 30 mil vagas. Até o plano safra de 2014 e 2015 serão 120 mil vagas para cursos voltados para a área rural. O balanço que a gente tem até agora é positivo. Nós conseguimos pactuar um número elevado de vagas. Então, são 29.666 vagas pactuadas para 2013. Nós passamos o ano de 2012 construindo a estratégia operacional do Pronatec Campo. Então, foram formados os comitês estaduais do Pronatec Campo, coordenados pelas delegacias federais do MDA. E agora, os esforços para o Pronatec Campo estão sendo direcionados para a divulgação. A gente está em um momento agora de mobilização, de divulgação dos cursos para efetiva participação dos interessados. Os interessados podem fazer inscrição como? É, os trabalhadores, trabalhadoras e estudantes da Agricultura Familiar e Reforma Agrária interessados em participar nos cursos, em se inscrever nos cursos, eles devem procurar os sindicatos locais, os escritórios da Zemater, unidades do INCRA ou Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica e obterem mais informações sobre os prazos de inscrição e os cursos que estão disponíveis no seu município. Quais estados vão estar recebendo esses alunos e até quando eles podem procurar essas informações? É, quase todos os estados têm agora, a partir de março, as inscrições abertas para participação nos cursos do Pronatec Campo. Então, eles devem procurar essas instituições, essas organizações locais para obter as informações, conseguir identificar no seu município qual curso será realizado, quais são as vagas disponíveis, realizar o preenchimento da matrícula, da pré-matrícula e esses cursos do Pronatec Campo, eles têm esse enfoque de direcionamento para atividade rural, então, para fortalecimento da produção, da produtividade e da geração de renda no campo. Obrigada, coordenador, pelas informações. Quem quiser mais informações, quem quiser tirar alguma dúvida, pode mandar um e-mail para pronatec.gov.br. Renata. Obrigada, Carolina, pelas informações ao vivo. E até as 4 horas da tarde desta sexta-feira, a Receita Federal recebeu mais de 1 milhão e 300 mil declarações do Imposto de Renda. A expectativa para este ano é receber 26 milhões de documentos. O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda termina em 30 de abril. O contribuinte que quiser doar a um dos fundos que ajuda a criança e ao adolescente inscrito na Secretaria de Direitos Humanos também tem prazo até 30 de abril. O abatimento é de 3% no total do Imposto de Renda. Todos os detalhes estão no site da Receita Federal. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri